Ah, vamo nessa! Aperte botão A Aperte a porra do botão A Ué? Imagina? Porra que sininho? 하 pega eludo Puxura Till baja Pra galera! Vamos aqui pra mais um episódio de Watch Dogs Bloodline. Beleza? Beleza? Beleza... Beleza... Estamos, acho que é no sexto, né? Sexto capítulo, sexta parte. Vamos dar uma brincada aqui com os serviços adversos que tem ali pra gente desbloquear umas armas. E depois a gente continua uma outra história. Beleza. Beleza. Continua. Vamos lá, vamos lá. Fica meio de lado assim, pá. Eles vão ver minha cama ali bagunçada. É bagunçada. Tá bom. What the fuck? Ô. Aí. Ô, caralho. Peraí, galera. Eu não sou suspeito. Uh, um carrito, ó. Vamos lá, Nona. Bom que a gente já pega um carro acelerando, né? Legal, rádio aqui, né? Opa. Não tem uma neve de buzinada, né? Que eu faço. Que eu aperto o analógico. Então, galera. O objetivo aqui é falar com a Connie. Beleza? É meio vago. O que eu falei? O objetivo aqui é falar com a Connie, tá? Aí, no que a gente for falar com a Connie, aí a gente desculpa. Não, é que ele forte ali também. Esse também não devia estar. Não devia estar aqui. Opa, desculpa. Desculpa. Ó, é... Desculpa aí, tio. Você me chamou de quê, porra? É só obedecer. É um revista a Rossini, não tem mal. Quem tá falando? Vai fora daqui, lixo da Álvio. Quê? Você ouviu o que eu falei? Hein? Quem tá me xingando? Irineu. Você não sabe nem eu. É um invisível? Ué. Bem-vindo de volta. Bem-vindo. E aí, Connie? Tem alguma coisa pra mim? Sim, tenho algo, sim. Eu e os camaradas vamos fazer um ataque coordenado contra a Albion. Serão sete equipes atacando os armazéns deles espalhados por Londres. Vamos destruir as armas e enfraquecer as tropas deles. Como é que vai ser? Eu entro em uma das suas equipes e saio atirando no depósito da Albion? Equipe? É, isso aí é mais fácil pra mim. Você é o Eden Pierce. Quero que você derrube o armazém número 8. Sozinho. Sozinho. Mas é claro. E quanto você paga por uma missão de um homem só? Eu tenho um pouquinho de eto pra você. Eu sou rica! Mentira! Mas no momento a fonte tá seca. Beleza. Pode me falar onde ir. Ué, eu sei que você tem a missão principal. Eu tava querendo fazer as missões, é... Então as missões no mapa aqui, ó... É tipo essa aqui, ó. Tá vendo? Pô... Essas missões aqui, elas me desbloqueiam algumas coisas. Então... A gente tava querendo fazer essas aqui primeiro, né? Então... O que é que é essa doida, gente? A absolvida de ter atirado em um guarda da Almeo. O que é isso? Ok, equipe número 8. Enviei as coordenadas do armazém. É, minha equipe tá a caminho. Minha equipe de um homem só. é isso gente já estamos caçando como assim eu não fiz nada tá certo que eu bati em alguns postes, quer dizer, fiz algumas coisas do lugar ali né o que eu fiz? controle para todas as unidades possíveis inimigos na sua localidade eu não fiz nada quase, cheguei com o estilo olha aí, calma não, pera aí, não vou começar já morrendo de primeira né velho, que é o jogador do sonho não olha lá, não estou vendo nada, está tudo vendo, é igual eu sem óculos não sou tão bom assim não sei como eu pensei quase, ok, podem começar os ataques eu não posso invadir que é isso véi o pessoal dessa cidade está meio revoltado agora vai ficar mais interessante não fiz nada não fiz nada nossa o que o poderzinho fez véi levou o caos em tudo opa é isso aí que tem a chave toma o suspeito está atirando e o suspeito matou e o suspeito matou correu correu né correu né correu beleza correu beleza vamos o seu download aqui pelo torrent também tem uma goblin aqui ó é aquilo lá 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 vem põe a cara aí irmão pegando over no barrinho explosivo Eu sou bem inteligente, né? Cadê? Abre a porta! Grátis! Grátis, grátis, grátis Olha o que eu tenho aqui Olha lá para trás Já que eu consigo pegar um O irmão ali saiu, né? Ou não saiu, saiu ou não saiu? Ô tio O negócio é o seguinte E quem diz que eu quero escapar, irmão? Caralho, mano que é bravo Toma! Destrua Beleza, que eu posso fazer para destruir isso Tem aqui Não sei Vamos Ô tio Ah não Vai daqui Tô atirando mesmo Tem alguma coisa aqui em cima O que será? Não sei Destrua os suprimentos de operação Acelera aí tio Por favor, me ajuda! Ui! Caralho! Caralho! Já foi Caralho! Foi tão fácil assim Estou com a cara que esse caminhão vai explodir Não é que eu passar do lado, velho Não explodiu Como é que eu vou lá para cima? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vai que tem uma passagem por aqui? Não Olha, tem um drone de carga Que isso! Que absurdo! A cidade está... A cidade está est... Est... O... O... Destruíram... O negócio ali dos policiais, rapaz Não sei nem quem foi Quem será quem foi? Quem? Quem será quem foi? Está aqui em cima? Ah! Está lá dentro! Uhul! Estou pensando que era aqui em cima Ah! Eu desisto! Mas tem como invadir por cima? Tipo missão impossível Eu queria invadir por cima Estou emocionando Era o meu Deixa eu ir mostrar para você Que isso, velho Eu me chamo de Olha lá esse povo dessa cidade Está tudo revoltado Olha que achar a escada Que desce Que desce Uma escada que sobe Que desce Ali, ó Deve ser aqui Oh, Deus! Cadê? Escada Escadinha Ah! Esse aqui Gente Como é que eu tenho Isso daqui é trem Eu vou pegar a escada Eu vou subir aqui Para ver o que acontece Não é possível? Será que tem uma porta aqui, né? O Adam Pearce está perdido Perdido Ah, rapaz Vamos andar daqui Não, não é possível Era para subir, né? Não sei nem que eu estou falando que era para descer Eu vou pegar o cacete de água Foi um Dois Já são dois 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 Agora Todas as unidades Todas as unidades Todas as unidades Para que, gente? Só foi um cara correndo Precisa Abordo se for necessário Que suspeita, rapaz Eu sou homem É macho É, mal Você não sabe nem onde eu estou E está parado aí esperando Vai embora, pô Isso X, cara Negativo Nenhum sinal do suspeito Negativo Nem eu sei onde eu estou Nem eu sei onde eu estou Nem eu sei onde eu estou Aiden, a equipe 5 precisa de ajuda Estavam atacando perto da Camden High Street Mas perdi o contato com isso Poderia averiguar? Só você consegue chegar lá a tempo O acordo era sabotar suprimentos da Albion Não salvar uma equipe que não sabe se virar sozinha Só topo se triplicar o pagamento Você está preocupado com dinheiro? Já disse que não temos muitas reservas de Eto Meus amigos A Albion vai matar eles Muitos londrinos precisam de ajuda Mas eu preciso ser pago para isso Tá bom, tá bom Eu triplico, Aeto Ajuda eles, por favor Caralho Nossa, bicho Caiu no meu conceito aí, tio Será que você precisa de dinheiro, né? O velho está te dando moral Te deu um bico pra caramba Para você poder pegar um Um dinheiro Eita Parece que tem que fazer umas auto-escola também, né? Salvar os malucos Não Cone Encontrei equipe 5 Não estão mortos Ainda Só foram presos Então Tira eles logo de lá Ah lá Os malucos correram Vaza, irmão Vaza Vaza, irmão Vaza, irmão É sério? Sério? Agora o suspeito está fugindo a pé Que a pé, rapaz Seus amigos foram salvos Vou a pé Vou a pé Não tinha um ponto de controle da Albion por aqui? Meu Deus, é mesmo Se eles for rastreados, vão ser procurados e presos outra vez Você teria salvado eles pra nada E eu tenho mais dinheiro pra te pagar Então vamos torcer pra eles não terem se rastreados Ei, por favor Vem pensar no assunto Porra aí Tem cacete Que mané em tu, rapaz Aqui é via pública Toma Controle, estamos perseguindo o suspeito Perseguindo nada não Cadê aqui, miseráveis? Vou sair daqui Toma na ca... Toma na... Oh Passei mesmo Que maluco Tô muito doido Vai, vai, vai Oh Obrigado pelo carro, senhor Ah Passei mesmo Que maluco Tô muito doido Vai, vai, vai Oh Obrigado pelo carro, senhor Obrigado pelo carro, senhor Tem desrespeito Ai, visão traseira Caraca Ainda aqui, seu feioso Caramba, eu sou muito rodador Intercepto Ninguém vai me interceptar Não Vai, vai Ai Pera Desse jeito Todo mundo vai me interceptar Tem uma velha Mano, não faz sair do carro não que eu vou bater Não sei se Acabar nada não, sai fora Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Desgrita robôzinho chapa Vamos passar pro xanatal Ah Ah não, tio Ah não, tio Pera aí Ah lá Haha Vou pegar outro carro agora Toma nas Jaca Valeu Controle Perdemos o suspeito de vista Perdeu mesmo E então? Você desativou um ponto de controle de graça? Digamos que tava incluso no pacote Talvez você tenha um coração Não vai se acostumar Que isso gente? Eu tenho um coração Pó Olha aí De nada Não sei quem que tá falando comigo Quem tá te ouvindo? Manifestantes baderneiros Eu consegui um Uma mão pra outra né Cadê dados? Relógio Tô pobre Tô dia pra nada Cadê missões? Melhorias Melhorias Aí, obrigado Ó, já podemos já Travar as armas dos caboclo Olha, tanto de coisa Dá pra gente pegar, bicho? Isso aqui seria Incrível E aí, a gente tem que se preparar, né? Acho que dá Atravessar a rua sem olhar Vou ver aqui Mapinha Com a próxima Putz, isso aqui vai fazer o quê? Detalhes Isso vai me dar Eto Ó Ó Ó Marcos Torreta Esse aqui é interessante Vamos, vamos, vamos Troca o trinta aqui pra baixo Ó, do lado ali, ó Vamos Viaje rápida Pra quê? Vai dar uma moto? Caldo Não, quero aí Por sua extensa investigação Em andamento contra ela Por culpação Traficante de droga Vai estudar, desgrita Mané vender droga o quê? Miserades Ó, que carro doido Chupara aí Pá Pá Para aí Ó Nossa Douradão Fim Mas que desgrita Eu não quero som de rádio Carro Ah, olha Gente, eu não vou pro sexual Acreditar Eu só vou aqui em cima Ah, olha aí O herói americano Maltrapilho Que eu tava querendo ver Maltrapilho Não, agora são armas mesmo Eu tenho umas não letais Pra um grupo de resistência Em Manchester E eu preciso de um motorista De preferência Alguém casca grossa Ranzinza e velho É assim que você Costuma pedir favores? Ué, serviço moleza Só leva o caminhão Até o limite da cidade E o meu motorista De longas distâncias Cuida do resto Beleza Velho Ranzinza Sacanagem Vamos lá, vamos Cadê o carro em que eu Ah, tá aqui embaixo Cadê o carro em que eu roubei Ah, tá aqui ainda E aí, tias Como é que vocês estão? Como é que é? Fala com a tia Olá Como vai? E aí, beleza? Beleza Aí Fala aí Vamos dançar Não sei se ainda consigo me mexer Tanto assim Eu até fiquei impressionada Obrigado Olha só isso Olha só isso Vai, gente, a missão Ganhou Ganhou Eu já me senti importante Agora O carrão, velho Bonitaço Cadê? Vamos marcar o lugar ali Ah Nem precisava Mas já abriu o mapa Eu vou perder esse carro, velho Cheguei O caminhão deve estar por aqui Em algum lugar Ah, o caminhão Tá ali Quem que é esse doidão ali? Joga alert Beleza, joga aí Por que Manchester, afinal? A Albion tá abrindo franquia lá no norte E a gente viu como eles são rápidos em montar um Montar um Não achava que você se metia em política Não, eu sei o teto da baboseira pomposa Mas tem gente minha lá em cima Sabe como é, né? Eu não quero que eles se machuquem Tipo, mano do céu Fico sabendo do que rolou com os coitados do DedSec É, eu fiquei sabendo Eu tava coelho na hora Inteiramente Todo o tempo Caraca É Drift Ah, é O que é isso? Eu não fiz nada É, tem um problema A Albion tá me cercando por todas as direções Acho que descobriram a gente O que? Como? Não sei Ai, merda Merda, merda, merda Franny Se tão sabendo das armas Não dá pra mandar elas pra Manchester Dá um perdido neles Eu acho outro comprador Olha você Dá uma perdida? Tô tomando uma surra aqui Achou outro comprador, não? Tu só acertando os detalhes Te mando um novo local assim que souber Olhar pra trás e fazer espinha Acabou Controle, estamos perseguindo o suspeito, Gabriel Ah, cacete Crisou um ponto de controle Ah, grila É isso? Batalho de prensa? Bom, é doido? Em perseguição Repito, estamos em perseguição Por e quatro Por e quatro Vocês estão em perseguição Por e quatro Alguma outra patrulha está vendo o suspeito, Gabriel? O peito está perto, hein? Enguixá Putz Beleza Acho que despistei eles Bem na hora Temos um comprador reserva Leva o caminhão pra essas coordenadas Ai, ai, ai Tomara que seja perto Caminhão está quase indo pro saco Carro fez questão de me bater de frente Espinho a mãe Ai, Matoca Sai de pé Ai, pô Vai dar a frente O que o ônibus está fazendo? O ônibus já chega Nossa, menos de um quilômetro Tá bom Vamos chegar Estamos chegando Estamos chegando Oka? Opa Opa Esses aqui querem ser os meus clientes É bem diferente É um péssimo plano Claro que é um péssimo plano Eu bolei ele tem 10 minutos Mas é o que dá pra fazer É o que tem pra ouvir Eu tava olhando o feed do seu Optic aqui Percebi que você tá bem perto de um território de gangsters Tá querendo aparecer no jornal mais tarde? Só tô querendo uns documentos Não que eu me importe Mas que tipo de documentos? Tô atrás de alguém que comprou um monte de componentes de bombas recentemente E até o mercado negro precisa de livros caixa Pra saber quanto de dinheiro lavar Então se eu conseguir esses livros E comparar com quem aparece nas listas de mais procurados Vou chegar mais perto E você tá atrás de um fabricante de bombas Cadê dele? É isso aí Tá ótimo Só toma cuidado então Você, chega aí Valeu Você é o cara da Fred? Não usaria essas palavras Mas eu tô com as armas de vocês Agora cadê o dinheiro? É, pois é O dinheiro tá na conta Em nome de pau no seu cu Galera Pô, cara De novo, cara Ai, não posso tirar nela não Diga adeus a sua tecnologia O nome do... Alguém mata ele logo Maté Esse veículo foi comprometido Rastrene Tô a caminho Acho bom não ter mais nenhuma surpresa me esperando Não vai ter O meu nome não é Agnes McCarty Seu nome não é Agnes McCarty Diz isso pra meu passaporte irlandês falso Passaporte irlandês falso Caraca Já tá na conta Em nome de pau no seu cu Esse foi pai Caraca, eu já ando Eu acho que eu já dirigi um terço da cidade Só nessa missãozinha Calma, tio Calma, relaxa Relaxa, mano Não precisa apontar lá pra mim Hombre Putz Ó, o gajo é meio apertado As armas estão seguras A gente se ferrou Vou ter que arrumar outro jeito de levar as armas pra Manchester Você tá arrumando muita dor de cabeça por esses compradores Quem são eles? Então, eles não são um grupo qualquer São o meu grupo O Galma nos eram A gente quase não se fala mais Mas, enfim Também não dá pra abandonar eles Eu entendo Óbvio, só Quem precisa de terapeuta Quando você tem um pistoleiro de meia idade usando o sobretudo Bom trabalho, Pierce Pode me ligar se precisar de trabalho O que é que tem O meu sobretudo Ah, consegui uma melhoria, galera Bom, vou encerrar essa parte aqui E logo, logo eu posso A outra parte que vai ser Deixa eu ver A sexta Não, a sétima Isso, a sétima Beleza? Até mais, galera Até a próxima missão secundária E até mais Uh Tchau 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 Tchau